Eu vou contar aqui uma resenha desse rapaz aqui. Vai buscar. Vou contar uma resenha desse rapaz aqui. Que vai e volta. Rapaz, o CSA como sabe né, eu sou azulino. Véi, o Alex chegava aqui nesse estúdio quando vinha gravar aqui no CSA. CSA na série dele, aliás, quando em série tinha. Olha o que vai falar. Quando vinha gravar aqui ficava me zoando, puxando a minha camisa. Você não vai lembrar disso não porque quem bota... Essa porra sofreu 20 anos na série C hoje em dia se acha o top do Brasil. Não vai lembrar disso não porque quem bate esquece né. Mas eu que apanhei eu lembro né. Chegava aqui ele, ficava treinando comigo. Camikaze. Camikaze. Mas você sempre foi o pior né. Você sempre costuma de me zoar. Eu aguentando aqui. Tudo bem, um dia isso passou. Aí teve uma época. Em 2017. 2017. CSA campeão da série C. Aí eu digo agora é a hora de eu me vingar do Alex né. Campeão da série C. Estou voltando para a série B. Mesmo nível do time dele. Agora eu vou tirar onda também né. Aí eu fiz um vídeo citando o nome desse rapaz. Campeão da série? Da série C. Ah sim, entendeu agora. Aí eu fiz um vídeo citando o nome desse rapaz. Aí ele falou. Ô PH véi. Você faz um vídeo tudo bem. Vai falar o meu nome mano. Não sei o que. Aí eu lembrai ele né. Ô véi. E aquela música que você fez do CRB. Você citando o meu nome também. Algum dia eu liguei para você. Mandando. Você tirar o meu nome. Eu fiquei com raiva de você. Agora aguente. O PH é assim ó. O PH aguente também. Mas também quando o PH começa. Eu posso assumir que você é o azulino mais chato que eu conheço. Pô do pé. Aí tu fala. E se nessa época também pô. O Alex. O Alex. Eu conheço o Alex. Se fosse outro cara. Eu ia acreditar nas palavras dele. Mas como eu conheço o Alex. Eu sei que o Alex é fanato pelo time dele. Como eu sou fanato pelo meu. Nessa época eu falei. Você estava muito invocado com o time dele. Ele vendo que o nosso estava né. Em ascensão. Eu falei. Alex no WhatsApp. Tirando onda com ele né. Ele falou. Aí ele respondeu assim. Ô meu irmão. Os caras tudo ficando rico. Jogador rico. Tô aqui na minha correria. Eu quero saber do meu. Eu quero saber do meu. Eu quero saber do meu. De bocado. Eu digo. Ele vai me ganhar tanto com essas ideias. Encheu meu saco o ano todo. Foi só o time dele melhorar. O meu nada. É o PH. Foi só o time dele melhorar. Que ele começou a fazer música aqui. Não sei o que.